Novos dados mostram como a falta de vacinação é fatal contra o coronavírus nos hospitais brasileiros. O país registrou 1.174 mortes num dia, o pior número em seis meses. São quase 634 mil mortes pela covid-19, média de 823 por dia, a pior desde agosto do ano passado. O total de casos se aproxima de 26 milhões e 800 mil. Segundo o Instituto Emílio Ribas, centro de referência em São Paulo, as vítimas estão diretamente relacionadas à recusa da vacina. Nos últimos três meses, 14 dos 17 mortos pela covid-19 no hospital não tinham o esquema vacinal completo. O governo de Pernambuco também revelou dados parecidos. Quatro em cada cinco mortes em janeiro também foram de pessoas que não estavam totalmente vacinadas contra a covid-19. Todas as festas de carnaval no estado foram canceladas. O país tem 167 milhões de vacinados com a primeira dose. Mais de 151 milhões receberam a segunda ou a dose da Janssen. E mais de 52 milhões foram imunizados com a dose de reforço. Três estados não atualizaram os dados. A vacinação das crianças entre 5 e 11 anos chegou a 19% do público. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 3 milhões de pacientes em acompanhamento e 23 milhões e 100 mil recuperados.